Vamos lá, pessoal. Muita coisa para a gente tratar no Internews aqui. Muita coisa. Importante. Ainda em relação ao que aconteceu ontem, o que a gente espera que melhore no Internacional. Tu tá comigo? Então te inscreve no canal. A live de ontem deu 110 mil pessoas. Muitos novos inscritos. Estamos chegando a 200 mil inscritos em seguida. Passou do 177. Tá voando. Tu tá vendo aqui? Então te inscreve no canal. É só apertar um inscrever-se aí embaixo. É para o nosso canal, para proteger e cobrar as coisas do Internacional. E nunca esquece do joinha. Solta a vinheta. Vamos lá. Eu quero começar dizendo o seguinte. Ontem eu fiz uma live aqui, muito brabo, muito puto com as coisas do Internacional. Com as escolhas do técnico Kudet. Direcionei muito ao treinador a minha cobrança. E refaço, repito e sublinho o que eu disse ontem. O técnico do Internacional está abraçado a algumas convicções que me preocupam muito. E ele não tem mostrado nenhuma intenção de mudar. E ele vai ter que rever essas convicções em relação a escolhas. Repito, ontem, no jogo, ele coloca no segundo tempo as substituições efetivadas por ele no segundo tempo. São substituições absolutamente óbvias, previsíveis. De seis por meia dúzia. Um treinador que faz um bom primeiro tempo e que no segundo tempo simplesmente abre mão de substituições quando viu o seu time ser engolido pelo adversário, tomar um nó tático do adversário. Abre mão de soluções que não são soluções. Não fez nada diferente. Cobro dele sim. Assim como cobro a sua postura na entrevista coletiva de ontem, que para mim foi lamentável. Estou vendo gente elogiando e foi lamentável a postura dele na coletiva. Porque na coletiva ontem ele falou da preparação física no segundo tempo. Ou seja, tirou a responsabilidade dele e passou para a preparação física. Ele falou em grupo curto. Sendo que ele mesmo pediu um grupo enxuto. E quanto às possibilidades de contratações, que ele está toda hora dizendo que esperava coisas que não se cumpriram. Teve uma pandemia no meio da história. Ou tu tem sensibilidade para entender isso ou tu vai embora. O senhor Cudê ganha muito bem no Internacional para baixar a cabeça nesse momento e trabalhar. Disse ontem na coletiva também que o Inter não é o Manchester City. Não, não é. E o senhor não é o Guardiola também, Cudê. Não é o Guardiola. O senhor não veio do Real Madrid para o Internacional. O senhor veio do Racing, que não tem um terço do tamanho do Internacional para o Inter. Então abaixa a cabeça, Cudê. E trabalhe. É isso que nós esperamos de ti. Eu não quero a demissão do Cudê. Isso foi outra coisa que disseram ontem nas redes sociais. Mas Baldas está pregando a demissão do Cudê jamais. Não quero. Eu quero que ele resolva os problemas. Eu não quero trocar de treinador agora de forma alguma. Eu quero que o Cudê solucione os problemas. O Cudê é um bom treinador. É um bom treinador de reconhecidos trabalhos nos últimos anos. Só acabou o encanto que existia antes da pandemia. Porque o Cudê apresentou os seus defeitos também. Mas que corrija. Que corrija. E faça o trabalho que ele tem capacidade de fazer. O que eu cobro é a irregularidade do time do Inter. Não é possível que o time alterne grandes jogos como fez há alguns dias contra o Santos. E aquela pataquada que aconteceu ontem lá no Maracanã. O Cudê tem que repensar escolhas. E eu acho que a responsabilidade não é só dele. Eu acho que existem outros responsáveis no processo também. Acho que algumas individualidades que sempre foram destacadas no Inter estão mal. Estão mal? O Cuesta está mal, gente. Galera, não adianta... A gente gosta tanto do Cuesta que algumas pessoas têm a tendência a não conseguir falar mal do Cuesta. O Cuesta está mal, a culpa é porque o Moledo não está no time. Não, o Cuesta está mal porque o Cuesta está mal. O Cuesta antes da parada da pandemia com o Fux estava muito bem. Então não é a questão do Moledo. É o Cuesta. O Cuesta por cima comprometeu num Grenal, no Beira-Rio, no Grenal da Arena, contra o Santos também aconteceu isso e o gol foi anulado. E ontem de novo. O Cuesta em bola aérea parece eu jogando vôlei. Fico na rede olhando a bola passar de um lado para o outro. Mas o que é isso? O que é isso? O Cuesta tem que resolver isso. Não é problema da parceria. Porque ontem o Zé Gabriel fez uma grande partida. Fez uma grande partida. E sobre a cobrança do Moledo no time, eu vou dizer para vocês. Eu acho o Moledo maravilhoso. Eu adorava a dupla de Zaga Moledo e Cuesta. Só que nesse esquema do Cudê, eu não vou me iludir que o Moledo possa voltar. Se voltar, se conseguir fazer com que ele saiba sair com a bola, que ótimo. Mas eu não vou me iludir. Porque eu acho que isso é a última coisa que pode acontecer no momento. Também acho que algumas peças que ele tem no time não estão conseguindo resolver. Eu tinha feito e faço cobranças importantes na lateral esquerda do Internacional. O Moisés é um jogador que simplesmente não está dando a resposta. O Moisés está tão mal que quando ele não compromete, a gente fica aliviado. Não me serve um lateral esquerdo que só não compromete. Eu quero um lateral esquerdo que resolva. Esse esquema do Cudê necessita de laterais que participem ofensivamente de forma significativa. O Saraga está fazendo isso, está bem? O Moisés, não. O Moisés tem que sair do time. Aliás, aí vem minha cobrança à direção do Internacional. Contrata Nathanael, contrata Moisés. Não conseguiu resolver a lateral esquerda. E se não conseguiu resolver a lateral esquerda, seu Marcelo Medeiro, seu Rodrigo Caetano e seu Alessandro Barcelos. Admita-se a culpa e vai atrás. Contrata o Jorge do Mônaco, que é reconhecidamente um grande lateral esquerdo. Mas resolve. Senão, nós não vamos a lugar algum. Sem lateral esquerdo, nós não vamos a lugar algum. Nós temos que resolver isso. Eu cobro regularidade do Internacional. O Inter tem time, grupo e treinador para ser campeão. De qualquer uma dessas competições que está rolando. Eu não vou abrir mão de cobrar quando a coisa não estiver acontecendo. Não vou abrir mão de cobrar. E eu tenho outras coisas para falar com vocês aqui. Antes, deixa eu dizer para vocês o seguinte. Eu vou pegar o Onexbet, que é a minha parceira, e vou apostar no Inter quarta-feira. E eu não quero perder. E eu não quero perder. E tu vai fazer isso também. Faça suas apostas na rodada do meio da semana, na Onexbet. Maior portal de apostas online do mundo. Maior global bookmaker do mundo. Parceiro do Baldasso. Parceiro do Chelsea. Parceiro do Liverpool. Parceiro do Barcelona. Faça isso. Use o código FABIANO. No meu primeiro comentário aqui embaixo. Primeiro comentário. Está ali fixado o link para tu ir lá. Use o código FABIANO, que tu vai ter vantagem. Até 10 dólares de reembolso se for a tua primeira aposta. Tu vai ter em dobro para apostar, apostando pela primeira vez. Faça a tua aposta ali na Onexbet. Primeiro comentário, está o link ali. O Fuchs está sendo vendido. O Inter tirou ele do jogo ontem. 8 milhões de euros. A venda total é mais de 50 milhões de reais. O Inter vai ficar com uma bela de uma grana pelo 70%. Ainda um gatilho de 1 milhão e meio de euros pelo desempenho dele lá. E mais 20% numa futura negociação. Está fora. Foi para o CSKA da Rússia. O senhor Bruno Fuchs. Ele, a partir de agora, é passado no Internacional. Nós temos que resolver algumas questões que envolvem essa função. Que eu acho que o Lucas Ribeiro, tomara que dê certo, vá bem ali. Porque eu queria o Zé Gabriel, que jogou ali ontem e foi bem. Aliás, o Zé Gabriel ontem. Surgiram imagens que vocês já devem ter visto nas redes sociais. Ele foi puxado na hora que ele se levanta todo e comete o pênalti. O Zé Gabriel fez uma grande partida. Os dois que jogaram bem ontem. Só dois. O Zé Gabriel, o Sarabia também. Mas o Zé Gabriel e o Guerreiro foram os dois melhores em campo. Tá? O Zé Gabriel e o Guerreiro foram os dois melhores em campo. A outra questão que eu tenho que falar para o senhor Cudê em relação a aproveitamento de jovens. Que ele ontem se defendeu na coletiva, dizendo que nós todos somos muito incoerentes. Porque nós pedimos o jovem no time. E aí, quando o jovem entra, a gente pede que o Moledo entre no lugar do jovem e tal. Vamos lá. A questão, senhor Cudê, é a seguinte. Sim, o senhor botou o Zé Gabriel no time ontem. O Zé Gabriel é aproveitado. Sim, o senhor botou o Fux no time. Em alguns momentos isso realmente aconteceu. Mas nós estamos vendo que o movimento, ele não é sistemático em relação a isso. O senhor, em alguns momentos, fala sobre preparação e momento adequado para botar o jovem por preservação e tal. O senhor colocou o Péglow ontem com o time perdendo todo bagunçado no final do jogo. Eu fiquei muito indignado com isso. Porque no Beira Rio, quando o Inter estava ganhando do Santos. Jogando muito bem e com o jogo controlado. O senhor coloca o D'Alessandro para desfilar em campo no final do jogo. Ali ontem, com o jogo perdido. O time bagunçado. Veio o Péglow no segundo tempo. Ah não, isso é crueldade, seu Cudê. Isso é crueldade. O que eu lhe coloco é que as primeiras substituições do Internacional são as mesmas peças batidas de sempre. Trocando seis por meia dúzia com jogadores que mostraram ou que jogam pouco ou que estão em mau momento. Tu tira o Lindoso, tu coloca o Musto. Tu tira o Bosquilha, tu coloca o Marcos Guilherme. Tu tira o Guerreiro, tu bota o Potker. Eu não espero nada desses jogadores neste momento. É aí que os guris têm que aparecer. Mas nos momentos do jogo em que eles possam fazer a diferença. Não quando está tudo perdido, tudo bagunçado. O Praxete tem que ser a primeira opção para entrar na sua função. O Péglow tem que ser a primeira opção para entrar na sua função. E outros jogadores têm que começar a constar também. Comece a colocar esses meninos no banco de reservas. Comece a fazer aparecer esses meninos. Eu não quero a demissão do Cudê. Eu não quero. Até porque tem gente aí falando em Abel Braga. Pelo amor de Deus, parem com isso. Parem com isso. O Cudê neste momento é o técnico adequado. Não significa que ele não possa ser cobrado. Eu não vou ter milindre em cobrar o treinador. Eu vou cobrar sim. Porque eu exijo que ele tenha soluções. Ele ganha muito bem para isso. E nós confiamos nele. Agora vai ser cobrado. E tem que largar algumas convicções que ele tem. Ele vai ter que abandonar algumas convicções. Porque essas não vão levar ele a lugar nenhum. Aliás, se ele ficar abraçado nessas competições. Talvez nem vida longa ele tenha no Internacional. E eu quero que ele tenha vida longa. Eu quero o Cudê campeão no Internacional. Mas vai ter que mudar. E eu não vou parar de cobrar aqui. Valeu. Ah, tu tá inscrito nesse canal? Tá inscrito, né? E tu é membro assinante desse canal? Sorteio de camisetas. Sorteiamos três camisetas esses dias. Faça isso, tá bom? Aqui no meu link. Aqui na descrição do meu vídeo, embaixo. Tem o link para tu virar membro. Tem modalidade a 4,99. Notícia do Inter Primeira Mão. Seja membro aqui. Vem fazer parte do Exército Colorado. Até mais. Tchau.